O Nascimento de Jesus Era uma vez uma moça humilde de coração chamada Maria, que morava na cidade de Nazaré. Deus enviou um anjo até sua casa e Ele disse Maria, não temas, o Senhor é contigo, trago novas de grandes alegrias. Você dará luz a um filho e dará o nome de Jesus. Ele será o Príncipe da Paz. Maria ficou muito feliz e orou agradecendo a Deus. Passaram-se nove meses e a barriga de Maria já havia crescido. E ela teve que viajar com seu esposo José para Belém. Quando chegaram a Belém, a cidade estava cheia de gente. E José não achou nenhuma vaga nos hotéis da cidade, tendo assim que ficar em um estábulo junto com os animais. Era um lugar simples e humilde. E ali mesmo, Maria deu a luz ao Menino Jesus, o Salvador do Mundo, o Príncipe da Paz. E o envolveu com faixas e o colocou em um bercinho de palha chamado de Majedora. Os magos viram a estrela no Oriente e a seguiram. E ela os levou de onde estavam até o Menino Jesus. Os magos adoraram o Menino e o presentearam com ouro, incenso e mirra. Nós dos Santinhos desejamos um Feliz Natal, repleto de amor, paz e fé. Que Deus, em sua infinita bondade, abençoe e encha de paz os nossos corações na noite de Natal e em todos os nossos dias. Amém.